Eu não sei que língua eu vou gravar esse vídeo Oi, oi, eu sou a Mari, eu sou do Brasil E eu vou fazer uma intro em espalhão rapidinho, já eu volto Olá, eu sou Mari, eu sou de Brasil E estou um pouquinho confundida Porque no último vídeo que eu fiz de Lali Reaccionando a uma canção de Lali Hablei em espanhol Mas essa canção de hoje é uma parceria Com Lava e Ben, CNCO E eles têm muitos fãs no Brasil Então eu vou falar em português e às vezes em espanhol Mas eu espero que vejam o vídeo até o final Eu estou super, super, super animada para esse lançamento de hoje de verdade Eu sou muito fã da Lali A Lali é uma cantora argentina que eu acompanho desde 2008, 2007, por ali E ela está começando uma nova fase, uma nova era na carreira dela enquanto cantora solo E essa nova fase inclui uma parceria com a boyband CNCO para o segundo single E vai dar meia-noite em 4 minutos E ela prometeu o lançamento dessa música e do videoclipe Até onde eu entendi Para meia-noite E eu vou reagir aqui com vocês Então se você é fã da Lali Ou você é fã de CNCO Se inscreve no canal Eu conheço pouca coisa deles Já ouvi algumas músicas e tudo mais Mas acho que essa é uma boa oportunidade também Para eu conhecer um pouquinho mais E quem sabe falar mais deles aqui no canal Então se vocês gostam deles E se vocês gostariam desse vídeo Escrevam aí nos comentários que vocês gostariam de Me ver falando mais De CNCO de vez em quando Já são meia-noite e um Já são meia-noite e um E não encontro La canção para escuchar El vídeo para ver Donde está Alguém pode por favor me passar o link Como assim É o nome da canção Como assim, como assim Alguém me manda o link Pelo amor de Deus Nosso Senhor Aqui Achei Bora Vou dar play E aí a gente conversa Sobre a música no final do vídeo Fundo preto e branco Como assim Com essas formas geométricas A gente tem que se perder para se encontrar Meu Deus É tipo românticasinha Ai meu Deus Essa é A vozinha perfeita do nenê Como assim que não vuelve Como assim que não quere Como assim que não vuelve Como assim que não quere Ai que legal A passagem de uma cena para a outra Vamos perdonar Nos en empezar de cero Eu amo ela interagindo Con cada um dos cinco integrantes Carita Me encanta Me encanta Que está em um ambiente Com um dos integrantes E depois Já está em outro ambiente Com o outro Integrante E que todos Tenham um pouco De espaço Em a canção Me encanta E me encanta Como as escenas Cambiam As situações Está muito bom Muito, muito bom Me gusta mais que a ligera Creo eu Como assim, como assim Como assim, como assim Não tinha, mas... Outra boca no mensal é igual Outra vez que eu Vuelvo a te amar Gente Lá no expósito Tudo para mim Tudo para mim Como assim que não quere Meu Deus, eu amei Sinto cheiro de hit Como assim, como assim, como assim Sente eu Lali Amei Eu amei Eu amei Me encanta Acho que eu estava esperando Que fosse ser uma música Mais animada Apesar de ter um pouco De animação, né Ou não é uma música Super triste Mas é uma música Meio termo ali, sabe Tipo, ela não é super depressiva Mas ela também não é super dançante Acho que ela estava esperando Um reggaeton mesmo Pela parceria Enfim Pelo projeto Mas eu Amei Eu achei a música incrível Acho que tem muito Potencial para tocar em rádio Para hitar talvez aqui no Brasil Como a Lali nunca hitou E como Ciencio Já teve alguns hits Assim no nosso país Mas Nada tão absurdamente grande Acho que o maior Foi a parceria com o Little Mix Para Reggaeton Lento Me corrijam se eu estiver errada Mas eu Amei De verdade A Lali está lindíssima Os meninos também Adorei o videoclipe Acho que combinou muito Com a canção Vou falar isso em espanhol rapidão Para quem Estiver me assistindo Porque eu sei que algumas pessoas Assistiram meu vídeo anterior Mas o que eu estava dizendo É que me encanta muito a canção Me encanta muito Creo que o vídeo está padríssimo E a canção também E os dois juntos Se quedam muito Increíbles E para mim Será um êxito En serio Creo que Talvez seja um êxito Como Há um tempo Que Lali não Não tem Algunos meses Porque a Lali era Foi Muito boa E tudo mais Mas não sei se Tive o mesmo Impacto Que outras canções De Lali Tive Não sei Estou falando por mim E nada mais E também Dije que Esta canção Pode chegar a Brasil Como nenhuma outra canção De Lali Lhegou Talvez Caliente Mas não sei se Lhegou tanto E talvez Esta canção Pude chegar Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Se vocês são do Brasil Se inscrever Se vocês são de países Latinos Por favor Se inscrevam Se inscrevam Porque estou tentando Llegar a os 10 mil Suscritos Até o final do ano E Perdão por meu espanol Sempre o digo Não falo espanol Lo tento Pero É isto E muitas Graças E Vou ouvir esta canção A Los automóviles Vou ouvir esta canção Muitas Muitas Vezes Ahorita Um beijo E até a próxima Até a próxima